Olha aí pessoal, onde é que vamos descer? 4 horas da tarde Passei ali, tinha uma quadra ali, na beirinha da estrada Um jeitinho pra montar a barraca Mas vamos aí Segui aí E aqui no mapa mostrou um caminho muito sinuoso daqui pra frente Falta 28 quilômetros pra nós chegar na cidade Eu esqueci o nome da cidade lá agora Do vilarejo Só que esses 28 quilômetros vai ser De pura adrenalina Não sei se dá pra vocês verem no mapa aí É um zigue-zague pra todo lado Ainda bem que a estradinha aqui tá 100% Se continuar assim, tá bom demais Olha aí onde vamos descer Será que vamos descer lá naquele vale, pessoal? Tava falando daquele morro pro lado de lá Tava tudo fumaçado, olha lá Agora dá pra ver um pouco dele Vamos ver até onde vamos descer aqui É, pessoal, agora vamos pegar um trecho bem sinuoso aqui Tá fumaçado o tempo Olha lá Dá uma olhada onde vamos descer Fazer tudo aqueles caracoles lá E descer lá pra baixo Que da hora Pena não tá Não tá mais limpo o tempo Pra ver melhor Que da hora Quanta curva essa estradinha E tá boa ela, viu Muito boa Olha isso Quanta curva Que da hora Bem devagar Devagar e sempre, né, povo Olha isso Que da hora Que caminho da hora Que caminho da hora, pessoal Quilômetro 80 Estamos Olha que buraco Que é lá embaixo Olha isso Olha isso Que curvinha fechada E estamos E estamos descendo Já estamos em 2.500 metros De altitude E já tá esquentando Que maravilha Que estradinha legal, pessoal Que estradinha legal, pessoal Caria legal Pôr o drone Pra filmar aqui de cima Mas tá muito fumaçado E eu não posso E eu tenho que ganhar tempo Pra eu chegar de dia Nessa cidade E arrumar um lugar Pra acampar ainda Olha que legal Olha que legal Tem umas curvinhas Fechadas mesmo Olha aí, pessoal Que lugar top E continuamos a descer 2.440 metros De altitude KM81 E olha lá embaixo Tem uma estradinha Filé Bem sinuosa mesmo Olha que curvinha Fechada E olha lá Onde vamos descer Olha isso, pessoal Rapaz É que eu não tô filmando Tudo A estrada aqui Mas Da hora Que eu tô aqui Fazendo curva Olha aí, só Fica vendo Ó Uma curva pra esquerda Nem direitou a curva Olha lá Já vem outra Pra direita É muito sinuoso É muito sinuoso aqui Estamos altas Alto ainda Estamos no KM82 Olha aí Olha lá aquela estradinha Lá embaixo Onde vamos passar Que da hora Que da hora É o morro Pra cima O morro Já ficou Bem lá em cima É curva Que não acaba mais Já estamos a 2255 KM de altitude Estamos descendo Ainda tem muito Pra descer Só que a hora Que começar A subir também Aí é É morro Que não acaba mais Ó Os ratinhos E aqui Esse Esse cerrado Aqui tá me lembrando Lá o Piauí Onde eu passei Tem esses pés De Mandacaru Aí Essas ervinhas Pequenas Traz uma lembrança Do Piauí Saudade Já de voltar Por lá Olha aí Que estradinha Sinistra Ai, ai, ai Vai desmontar tudo E olha E vamos descer Bastante mesmo Pessoal Só que lá em diante Já vi Que vamos subir E estamos descendo Aqui Vamos subir Olha lá No rumo Daquele morro Já tem uma estradinha Cheia de zigue-zague Bom, pode ser Que não seja A nossa Que vamos pegar Mas olha Que morro Chique Pro lado E lá embaixo No riozinho Tá correndo água Que da hora Pra cá 2.130 km E olha aí Aqui é Aqui é perigoso Ter deslizamento Olha só Parece que não vai ter fim Meu Deus do céu Gente, olha assim Parece que não tem Estrada mais Ali Aqui já deslizou Eles estão por aí Mexendo Ajeitando Aí a estrada Pessoal Vai ver Nesse lugar Que lugar É esse Meu Deus do céu Eles estão aí Mexendo Tem um trator Ali à frente Vai na cidade Que que é isso Olha aí Essa aqui Tem lugar Que teve deslizamento De pedra Agora A estrada Tá ficando Sinistra Vamos ir aí Olha aí Ela continua Pro lado De lá Da hora Que eu vi Aqui O tipo Do Solo Da Terra Dos morros Eu falei Ah Isso aqui Pode Acontecer Deslizamento Boa tarde Bem-vindo Um carro Olha aí Não está Ele é todo índio Para cá Tudo morrendo Do cabelo Preto Olha aí Tanto que ele esteve Cortar aqui Mesmo assim Tem deslizamento E aqui Aqui embaixo Uma ponte Olha aí Esse morro E um barrito E um barrito Tempo que a Pop Não pega um barro Né Pop E nem quero pegar Tão logo Rapaz A estrada aqui Deu uma Uma piorada E estamos Voltando Para trás De novo Mas por que Beridão? Porque É a estrada Nós já passamos Para cá Fomos para lá Agora estamos Voltando Para cá Sentido Onde nós Já passamos E olha Que barrancão Que é lá Embaixo Olha lá Onde já Passamos E voltamos Subir Novamente E aqui A gente Faz um Zig Zag Aqui nos morros Para poder E Ó Olha lá Onde Que nós Viemos Nós Descemos Lá De cima Vemos Fazendo Zig Zag Viemos Lá Viemos Ali Viemos Lá Passamos Ali Por Debaixo Fomos Para lá Agora Estamos Voltando Para cá De novo Vamos Fazer Essa Volta Aqui E Seguir Adiante É O único Jeito Que eles Acharam De fazer O caminho Aqui Olha aí Pessoal Vê se Vocês Entendem Alguma Coisa Fomos Para lá Voltamos Voltamos Um bom Tanto Aqui Para trás Agora Estamos Aqui Subindo Nesse Morro Tem Estrada Aqui Tem Estrada Lá Mas Não Sei Onde É Que Vamos Ir E Aqui Vamos Contornar Esse Morro Onde Nós Passamos Ali Já Aquela Estradinha Passamos Naquela Lá Trás Descemos Aquele Morro É E Vamos Seguindo Aí Estamos Subindo Morro Para o Lado De Cá Olha Como é Que É Para Lá Pensa Nos Morros Bonitos Que Tem Ali Pessoal E Eles Quase Se Encontraram Ali Olha Esse Um Aí Para o Lá Do Sol Que Alto Que É É Tanto Zig Zaga Aqui Dá Para Ficar Até Meio Perdido Tem Hora Para Onde Vamos Para Onde Eu Passei Que Eu Sei Mas Para Onde Eu Vou Mesmo Olhando O Mapa Aqui Não Dá Muita Tem Muita Noção Né Olha Que Morro Bonito Tem 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 Que Tem que Ir Só De Primeirinha Olha Olha Isso Pessoal Que Da Hora Que Lugar Incrível Chegamos A Comunidade De Santa Rosa 5 E 5 Da Tarde Já Estamos A 2700 Método De Altitude E Estamos Subindo Ainda Falta 6.9 KM Para O Destino De Hoje E O Sol Já Está Prestes A Se Pôr Ali De Trás Da Montanha Eu Creio Que Vamos Chegar De Dia Lá Ainda Chegar De Dia Ver Se Arrum Algum Lugar Para Acampar É Pessoal O Destino De Hoje Está 2,4 KM Olha Que Lugar Bonito É Aqui Pessoal Pena Que Está Muito Azul Dá Nem Para Ver O Morro Lá Alto Pensa No Morro Alto Que É Olha Pensa NUAS Estradas Sinuosa Que Tem Para Cá Já Estamos Chegando A Vila A Vilareja Aquele Lá Mas Ainda Tem 2 KM Porque É Cheio De Curva Cheio De Morro Até Chegar Lá Dá Estudo Aí 5 E 20 Da Tarde Pessoal Pensa Pensa Num Lugar Arrumado Aqui Pessoal Olha Olha Ali Um Lugar De Acampar Tem Que Achar Algum Lugar Para Acampar Aqui Agora Que Que Aqui É É Bem Provável Que Não Teja Alojamento Deve Ser Um Vilarejo Pequeno Mas Vou Dar Uma Perguntada Ali Olha Queria Que Tivesse Limpo Tempo Para Vocês Vê O Tamanho Do Morro Tem Ali Mas Vamos Ver Se Amanhã Eu Pousando Aqui Amanhã Cedo Eu Dou um Jeito De Vim Aqui Para Filmar Ou Dali Mesmo Da Cidade Dá Para Vê Muito Grande E Essa É A Vila Olha Olha Pastorando Gado Nos Morros Engraçado Que a gente Vê Mais É As Mulheres Pastorando Aí Será Que É Essa Regra Dos Índios É Para Todo Lado E Mais As Mulheres Que Trabalham Então A Cidade Aqui É T T Paya T T Paya Por Isso Que Eu Não Lembrava Esse nome T T T Paya Agora Vou Ver Se Tem Algum Alojamento Aqui Se Não Tiver Já Vi Que Ali Tem Um Campo De Futebol Tem Uma Quadra Coberta Ali Daria Certinho Mas Já Estão Jogando Bola Sabe Lá Que Hora Que Eles Param De Repente Aqui Tem Algum Alojamento Também Ali O Campo É Bem Ali Ó É Possível que Não Deixa Eu Acampar Numa Beiradinha Dali Será Será Que A Entrada Da Cidade Bem Provável Que Seja Será Que Eu Desço Aqui Desceu Desço Subiu Que Eu Não Sei Aí Tô Num Lugar Plano Pelo Menos Só Tem Bastante Pedra Vamos Ver Aqui Se Mas Dá Pra Acampar Assim Qual É A Visão Que Tem Aqui Pessoal Top Demais Tá Isso Aí Pessoal Eu I Acampar Aqui Mas Eu Conversei Com Um Senhorzinho Ali Ele Diz Que Ali Na Na Próxima Cidade Aqui Uns Dezessete Quilômetros Tem Alojamento Tem Lugar De Comer Tem Gasolina Então Vou Tocar Pra Lá Dezessete Quilômetros Dá Pra Chegar Ainda Em Tempo Eu Queria Ficar Aqui Pra Mostrar Aquele Morro Ali Amanhã Cedo Mas Não Vai Dar Mas Vai Ter Muita Estrada Boa Aí Pela Frente Pra Nós Ver E Ali Naquele Naquele Campo De Futebol Tem Muita Pedra Também É Eu Não Comprei A Lona Pra Pôr Embaixo Da Barraca Ia Comprar Pelo Caminho Acabei Não Comprando E Agora Tá Me Complicando Pra Acampar Se Eu Coloco Direto A Barraca Ali A Chance De Eu Furar O Assoalho Da Barraca E Furar O Colchão É Muito Grande Muita Pedrinha Então Vou Tocar Pra Lá Ver Se Eu Acho Algum Alojamento Ver Se Eu Acho Algum Lugar Se Não Achar Alojamento Se Bem Que Ele Diz Que Tem Mas De Repente Não Tiver Eu Acampo Em Algum Lugar Por Lá Pelo Menor É 17 Km A Menos Pra Conta De Amanhã Hoje Já Foi 132 Km Rodados Amanhã Vai Ser Em Torno De 100 120 Também E Creio Que Amanhã Ainda Não Mas Depois Da Manhã Se Deus Quiser Nós Já Vai Estar Lá Na Estrada Dela Morte Outro Povoado Por Aqui Pessoal Rodeu Povoado De Rodeu Pensa No Frio Que Já Está Fazendo Por Aqui Falta Sete Minuto Minuto Para Seis Minuto Horas Da Está Bem Claro Ainda Graças A Deus Não Peguei Chuva Hoje Nem Ontem E Tamo Minuto Minuto Faltando 14 Km Para Chegar No Testino Povoado De Totorani E Vamos Para Independência Então Sigamos Por Aqui Faltam 12 Km Tem Mais 12 Km Para Passar Frio Aqui Nesses Morros E Olha a estrada por aqui ai agora deu até em mim essa pancada nessa pedra meu deus mas tem cada morro alto aqui que vocês não fazem noção e não tem noção a pena que não não dá pra filmar ali é um lugarzinho legal de acampar aqui quadra meio no cantinho ali da quadra cimentado não tem risco de furar uma barraca bom seria se fosse um gramado né mas gramado aqui é meio escasso por aqui olha lá os tiquitos as crianças aqui você cumprimenta eles abandam a mão eles abandam na hora mas os mais adultos eles não são muito de cumprimentar assim não acho meio anormal um maluco com a motinha dessa aqui a bagagem toda esquisita é e e e e e 11 quilômetros já já nós estamos lá e olha que estradinha da hora aqui e lá em cima pessoal tem um morro alto e ele se estende todo para cá mas não tem como filmar está tudo azul e e está ventando bastante aqui para me ajudar no frio e e e a cidade está lá pessoal linha reta aqui é pertinho mas está a 9.3 quilômetros olha o tanto de morro que nós vamos ter que atravessar aí ó descer para chegar lá e ela é dentro do vale bem provável que lá vai estar mais quentinho do que aqui para cima linha reta ali acho que não se tiver um quilômetro e meio por aí mas o lugar aqui é sensacional e essas estradas por aqui andar uma hora dessa tirando o frio né mas andar uma hora dessa nessa estradinha aqui ó com o pôr do sol tão bonito lá no no pico do morro não tem preço pessoal somente agradecer a Deus por tudo isso eu tinha ideia de fazer esse trajeto mas nunca nunca passou na minha mente que ia ser tão fantástico assim tão bonito e para cá já não é tão tão deserto tem água tem vegetação verde então se torna muito mais bonito aqui olha essa estrada cortando o morro e pensa no morro fundo lá embaixo vou devagar ali que agora a pouco eu passei um apuro ali com a caminhonete eles vem tem que dar caminho e você tem que fazer essa beirada aqui ó imagina você ir para essa beiradinha aqui e olha lá para baixo olha lá para baixo e não é legal você tá devagar beleza mas se estiver ligeiro e sem falar que o risco de escorregar ali nessas pedrinhas é grande né mas olha isso pessoal que estradinha top que lugar maravilhoso e olha lá o pôr do sol já que bonito o pior que eu empolgo tanto vai ser o lugar que hoje foram mais de duas horas e meia de gravação eu tenho que cortar os vídeos fazer em em vários vídeos porque para não ficar enjoativo mas não tem como não gravar um lugar desse né pessoal é bonito demais tem muito vilarejo muita comunidade e e paisagem né paisagem totalmente diferente uma da outra olha aí que estrada como não gravar um lugar desse top demais né e tamo descendo pessoal já tamo se aproximando da cidade falta 4.8 km já são 6 e 13 da tarde e aqui tá marcando 16 graus e olha aí que estradinha top que lugar bonito olha aí que estradinha top olha isso aqui é o lixão onde eles jogam lixo aqui é o lixão onde eles jogam lixo essa parte aqui essa parte aqui não é muito bonita não enfeiou a beleza natural aqui do ambiente olha aí olha aí que vem vindo outra peruinha até dá caminho já para ele aqui logo aqui olha aí esse povo não é muito certo não olha aí ó chega ali cozinhando mas naquela carreira até parar e olha aí que lugar que é aqui pessoal olha aí olha aí olha aí olha aí aqui já temos o cartão postal da cidade olha aí foi construída no morro também achei que seria plano ali mas tá no morro olha aí 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 e aí a cidade de independência Cadê você, Independência? Vamos continuar descendo aí Ainda tá dois quilômetros daqui Ainda tá dois quilômetros daqui O rapaz lá, o pastor Falou pra mim assim que eu ia gastar uns 5 litros pra chegar aqui De gasolina No mínimo Você vai gastar no mínimo uns 5 litros Queria que eu trazia Além dos 5 litros, mais uns 4 litros ainda Falei, meu amigo, a pop econômica Aí, cheguei aqui Ainda não pediu reserva A top Então não gastei nem 4 litros ainda Uns 3 litros e meio E por aí Ela já acende a reserva Não acendeu ainda Então não gastei nem 4 litros Ela força pra subir Mas ela Alevia pra descer, né? Na descida quase não gasta Agora se arrochar mesmo Agora se arrochar mesmo Agora naqueles morros lá Botar uma primeira aí E arrochar no acelerador mesmo aí Além de dar Dá pau no motor logo Ainda Gasta bastante Então tá aí, ó Chegamos na Cidade, na vila No vilarejo De independência Creio que aqui deve ser uma cidadezinha já De mais estrutura Bem-vindos à independência Terra de los guerrilheiros de Ayopaia Terra indígena Onde estamos indo É como eu disse A cidade foi feita no morro Então tem que subir o morro Pra chegar nela E já tem um pedágio aqui Ata Graças A moto não paga Estão passando direto Na Bolívia Pelo menos Eles são organizados Se não é pra cobrar de moto Em lugar nenhum Não cobra Então estamos na cidade Da independência Olha aí, ó Asfalto no chão Vamos dar uma volta aqui Pra nós ver O que que há aí Ó, tem uns pãozinhos ali Pra comprar amanhã cedo Até ajeitadinha aqui Tem comércio Residencial Será que aí, ó Vendo Aqui aí que é o Alojamento Ai, diesel E gasolina Opa, amanhã Amanhã Vamos precisar mesmo Aí outro lugar Que vende Tem restaurante Muito ajeitado A cidade, né Tem um povinho Curioso Também Como é que faz, né Como é que não fica curioso Nunca se vê Isso por aqui, né E olha Tem umas ruas aqui Que é É bem Inclinada mesmo Vamos subir nessa rua Pra nós ver até onde vai Depois eu desço pra lá Pra eu comer alguma coisa E procurar um Alojamento Olha Que rua Aqui Acho que já Deve acabar a cidade Mas vamos pegar Descendo aqui Como é que embala Então é isso aí, pessoal Cheguei aqui na Vila de Independência Já cheguei Excelente E olha aí Já tô com um Pratão na mesa Já Vou acabar de Comer aqui Fala pessoal Depois de ter jantado Procurei Pelo uma pousada E me indicaram aqui E eu cheguei aqui E pedi Um quarto simples, né Pra mim Descansar Passar a noite E a mulher Disse que o único Que tinha Era esse aqui Vou mostrar pra vocês Dá uma olhada Nesse quarto, pessoal Três camas Tem um guarda-roupa Tem uma cozinha Completa Com fogão Pratos Talheres Mesa Geladeira E olha esse banheiro Tamanho Só esse banheiro Metade disso Pra mim Já tava bom Espelho E tudo Muito bom Olha aí A pia Só que A geladeira Só tem ar Mas também Quer mais Mais o que Muito bom Olha o tamanho Do quartão Meu Deus Uma pessoa só E custou Era 100 100 pesos Ela Deixou 100 bolivianos Aliás Ela deixou Por 80 Bolivianos Eu queria Um mais barato Confesso Que eu queria Um mais barato Um mais simplesinho Mas é o único Que eu achei Por aqui Já escureceu Tá de noite E tá na hora Já deu Tomar um banho E descansar Então é isso aí pessoal Valeu Pra vocês Terem acompanhado Esta viagem Até aqui Fica todos com Deus Até o próximo vídeo Fica todos com Deus Fica todos com Deus Fica todos com Deus Fica todos com Deus